Oi, manas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo é um pouquinho diferente, né? Porque a gente costuma fazer maquiagem aqui junto. Hoje a gente vai remover. Fiz essa maquiagem pra fazer umas fotos lá no meu Instagram. Vou deixar o arroba passando aqui na tela pra quem quiser me seguir. É só ir lá. Vou mostrar pra vocês como eu normalmente costumo remover a minha maquiagem. É claro que eu faço isso quando eu tô com paciência e tempo, né? Porque eu acho um processo bem chatinho, mas é bem importante. Pra não lixar a maquiagem no rosto e depois vai dando vários problemas na pele, acne, oleosidade e tal. Então é importante a gente remover corretamente. Eu tenho aqui alguns produtinhos que eu uso. Tenho lenço de maquilante. É super baratinho, é R$10,00. Vocês encontram por aí, vem 25 lenços. Tá? Esse aqui é da Mia Make. Foi R$10,00 mesmo. Tem esse sabonete líquido facial aqui, pós-make, que é da Fenza. Também existe um pré-make pra lavar o rosto, pra depois maquiar. No caso, esse aqui é depois da maquiagem, né? Ou pra remover a maquiagem, você que sabe. E por último, eu gosto de usar a stringente ou água micelar. Pra remover, né? O que a gente acha é que a pele tá limpa. Vou mostrar pra vocês. A gente pensa que a pele tá limpa. Mas no final, quando a gente passa o algodãozinho com um desses dois aqui, vocês conseguem ver que eles removem mesmo o resíduo que fica. Vamos começar, né? Vou tirar os cílios primeiro. E vou guardar, né, gente? Muita gente acha que cílio é descartável, mas não é não, amor. Não é não. Aí eu venho aqui, ó, com o lenço de maquilante primeiro. Eu não gosto de lavar direto porque não sai direito. Então eu venho com o lenço de maquilante, depois eu venho com o sabonete, depois eu venho com a água micelar ou a de stringente. Eu começo sempre tirando a maquiagem dos olhos. Eu fiz um olho bem pretão, assim. Usei bastante preto. Ó, então fica assim. Agora eu vou tirar o resto. Tirar a sobrancelha. Com o óleo de coco passa... Você tá maquiada do jeito que eu tava. Você pega ali um pouquinho, passa no rosto e vai desfazendo toda a maquiagem. Depois você vem com o lenço de maquilante e tira também. Só que eu acho que não tira tudo. De qualquer forma, eu lavo o rosto depois. Então eu prefiro economizar o meu óleo de coco e fazer desse jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês. Bom, tirei o máximo que eu consegui, né? Aqui com o lenço. O lenço ficou nesse estado aqui. Agora eu vou lavar o meu rosto com o sabonete. Que é esse aqui que eu mostrei pra vocês. Tá bom? Voltei aqui com o rosto molhado pra vocês verem. Que eu realmente acabei de lavar. Vou secar aqui bem direitinho. Na área dos olhos. Que é a parte mais chatinha, né? Que eu falei pra vocês. Também podem usar lenço umedecido de bebê. Que também remove maquiagem, tá? E vem mais quantidade. Tem gente que acha mais econômico. Bom, sequei meu rosto. Olhando assim, vocês dizem que ele tá o quê? Limpo? Ainda tem maquiagem? No caso, eu acho que ainda tem aqui nos olhos somente. Agora a gente vai vir com o algodão e a água, sei lá. Vamos lá, né? Aqui que a gente vê a metade. Porque aqui é um pedaço pequeno. Pingo poucas gotas. Eu não gosto de deixar ele encharcado, tá? Não precisa deixar ele encharcado. Vou passar aqui, ó. Toca aqui. Tá vendo? Tem diri. E olha que nem saiu o preto do delineador que eu usei na maquiagem. Saiu a base. Aqui, ó. Vocês conseguem ver? Isso aqui é da base. Vou pegar outro algodão. Passar do outro lado do rosto. Um algodão limpinho. Umas gotinhas de água. Me selar. Tá vendo? Ainda resíduo de maquiagem. Então, será que você estava removendo sua maquiagem corretamente? Às vezes a gente tem problema com espinha e várias outras coisas por conta disso. Por conta de não remover a maquiagem direitinho. Depois que eu faço todo esse processo, passei dois algodões. Agora eu vou passar mais um, só por precaução. E depois eu vou passar o meu hidratante facial. E tá pronto. Tá? Vou mostrar pra vocês também o hidratante que eu tô usando. E continua saindo. Bastante aqui no corretinho do nariz, porque dobra e sempre acumula maquiagem. Ele esconde a maquiagem. Ainda sujo. Três algodões e todos eles ainda sujos de base. Pra vocês terem uma ideia. Se... Ó, eu olha aqui. Eu removi com o lenço demaquilante. Lavei com o sabonete. E passei água micelar por último. Agora eu vou passar mais um algodãozinho. Pra que ela garante tia, né? Quando eu não tô com tempo ou paciência, eu saio lavando o rosto com o sabonete mesmo, com a maquiagem. Com a maquiagem mesmo. Depois eu passo a água no celular. Pronto. Agora eu vou esperar o meu rosto secar. Rosto sequinho. Eu tô usando esse hidratante facial aqui da Nivea, que é o mesmo que eu uso pra preparação de pele pra maquiagem. Eu uso também no dia a dia. Não coloca o dedo, tá? Pega um pincel, alguma coisa assim. E pronto, gente. Agora você pode ficar despreocupada com a pele limpinha, hidratada. Esse hidratante aqui também tem protetor solar. Então eu fico despreocupada. Prontinho. Agora eu quero saber de vocês. Sejam sinceros aqui nos comentários. Vocês removiam a maquiagem corretamente? Fala pra mim. Eu sei que não removia. Não mente que eu sei que não removia. Maioria. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ensinado alguma coisa a vocês. Dei três diquinhas aí de como remover a maquiagem, né? Eu acho que uma delas vai ser útil pra você. Você vai ter aí os produtinhos em casa. Vai conseguir fazer direitinho. E finalmente, né? Sua pele vai agradecer por esse ato. Tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.